Podemos aplicar a portaria 112 à documentação produzida antes da sua entrada em vigor no dia 24 de outubro de 2023? Não. O regulamento arquivístico anexo à portaria 112 não é aplicável à informação produzida e acumulada antes da sua entrada em vigor, exceto nos casos em que a informação e documentação se encontra organizada já de acordo com as classes inscritas na lista consolidada, conforme é referido no artigo 4º da portaria. Isto significa o quê? Que as entidades da administração local que começaram a aplicar planos de classificação derivados da lista consolidada antes da sua publicação podem aplicar o regulamento arquivístico a essa mesma informação. Quais os primeiros procedimentos que devem adotar para implementar a portaria 112? A adoção da tabela de seleção anexa à portaria é obrigatória, como sabem, e os procedimentos para a sua implementação dependem do estádio em que cada uma, em que cada entidade se encontra. São pontos essenciais possuir um sistema de informação com garantias, conforme definido no artigo 4º do regulamento, integrar a tabela de seleção no sistema de informação de acordo com o referencial MORREC 2010, modelo de requisitos para a gestão de arquivos eletrónicos, cumprir os procedimentos de registro, classificação e constituição de agregações para que seja possível aplicar as decisões de avaliação constantes na tabela de seleção. Quais as alterações a implementar na criação de documentos ou informação, conforme a portaria? Depende do estádio em que a entidade se encontra na gestão da sua informação. No momento da criação de documentos ou informação, as entidades devem ter implementadas as atividades e operações de registro, classificação, avaliação, aplicação do prazo de conservação administrativa, aplicação da forma de contagem do prazo, aplicação do destino final, eliminação, entrega, transferência de suporte e substituição de suporte analógico. Nos casos de processos híbridos, em papel e em digital, a avaliação e a eliminação é feita de forma separada ou única para cada processo de negócio? E se o sistema de informação ainda não estiver preparado para fazer operacionalização da avaliação e eliminação? Podemos eliminar o papel e guardar o digital até que os sistemas disponham desses mecanismos? Dependendo de como a informação está organizada e dos recursos disponíveis, a informação deve ser avaliada independentemente do seu suporte. O desejável será que o mesmo processo com destino final de eliminação, apesar de híbrido, seja avaliado e eliminado no prazo definido. O mais importante é garantir o controle da informação sobre a eliminação e documentar o processo, já que pode não ser possível eliminar a informação do mesmo processo em simultâneo. O que fazer se existirem processos de negócio da lista consolidada utilizados pela minha entidade que não constam na tabela de seleção anexa à portaria número 112? A portaria foi publicada com a ausência de alguns processos de negócio importantes para a administração local. Trazemos dois exemplos de processos de negócio que se encontram nesta situação. A liquidação de taxas foi um lapso, não sabemos o que aconteceu, e a consulta pública ou de interessados. Foi um PN identificado já depois da aprovação ministerial pelos gabinetes. O que se prevê é que os processos de negócio nesta situação sejam introduzidos no plano de classificação e no respectivo sistema de gestão documental apenas para efeitos de classificação e não para efeitos de avaliação, de acordo com o número 2 do artigo 20 do regulamento. Como a ressalva, a tabela de seleção só pode ser atualizada mediante a alteração do respectivo regulamento arquivístico, conforme o número 1 do artigo 18, atualização da tabela de seleção. A minha entidade está referenciada como dona nos processos de negócio 510.300, realização de inspeção, e 510.301, realização de fiscalização. Consideramos que também somos participantes desses processos, o que devemos fazer? Podem acontecer situações como a que vemos aqui. Trata-se de uma situação de ausência de valores incompletos quanto à natureza da intervenção. A entidade deve acrescentar no plano de classificação e no respectivo sistema de gestão documental a sua intervenção como participante, apenas para efeitos de classificação, conforme referido no ponto 2 do artigo 20 do regulamento anexo à Portaria 112. Estas operações apenas podem ser aplicadas nos sistemas de informação das entidades após a respectiva publicitação na lista consolidada. A lista consolidada é o referencial a partir do qual a tabela de seleção foi construída. Quando surgem dúvidas de classificação, o primeiro passo deve ser consultar a lista consolidada na plataforma clave. Como podem ver pela imagem, vão ao separador operações para efetuar a pesquisa que vos devolve um ou vários processos de negócio. A lista consolidada contém campos que não constam na portaria e que são importantes para tirar dúvidas de classificação. São quatro campos, as notas de aplicação, exemplos de notas de aplicação, notas de exclusão e termos de índice. A estes campos vamos adicionando informação em função das questões que nos têm feito chegar. Por isso, aconselha-se vivamente a consulta destes campos quando tiverem dúvidas. Se as dúvidas persistirem, contactem-vos. Vimos a metodologia a partir da qual devem fazer a pesquisa para dúvidas de classificação e agora vamos passar às dúvidas concretas para a classificação. Quando nos contactam, enviam-nos tópicos, alguns com contexto, outros não. É muito importante que contextualizem o assunto para podermos identificar a função para a qual foi criado e assim chegar ao processo de negócio. O que vos trazemos são alguns destes tópicos para classificar. Neste caso, debaixo de um chapéu de fornecimento de água, temos contrato por mudança de nome, a rescisão do contrato, pedidos a vulso de água, suspensão temporária, faturação eletrónica, adesão, alteração ou desistência de débito direto e alteração demorada. Estes devem ser classificados no processo de negócio 310-002, contratação de fornecimento de serviços públicos essenciais. Para a substituição de contador da luz ou mudança de localização do contador da luz, verificação do contador da água, falta de pressão da água, substituição ou reparação de torneira de segurança, substituição ou reparação de boca de incêndio, tratam-se de pequenas reparações, devem ser classificados no processo de negócio 340-509, que inclui todas as pequenas reparações solicitadas e ações de manutenção a bens móveis duradouros e equipamentos. A construção de ramal de água, saneamento ou águas pluviais devem ser classificados num processo de negócio 340-003, porque se tratam de equipamentos ou infraestruturas de domínio público. Para autorização de execução do ramal de saneamento por conta própria, licenciamento de construção ou demolição de jazigo, licenciamento de vedação, comunicação prévia da obra de edificação, licenciamento de construção nova. Devem ser classificados no processo de negócio 450-10-204, licenciamento ou comunicação de obras de edificação, estas autorizações ou licenciamento aplicam-se ao domínio privado. Para pedido de licença de apoio recreativo, envolvendo a contratação de nadadores salvadoras, o licenciamento dos equipamentos de apoio balneário e apoios de praia deve ser classificado no processo de negócio 450-10-72, licenciamento ou autorização de atividades artísticas, desportivas e recreativas. Já a contratação de nadadores salvadores deve enquadrar-se no processo de negócio 450-10-441, reconhecimento de títulos de profissões regulamentadas. O pedido de licença para venda ambulante e pedido para ocupação de espaço público. Para o pedido de licença de venda ambulante, deve ser classificado no processo de negócio 450-10-441, reconhecimento de títulos de profissões regulamentadas, O pedido para ocupação de espaço público deve ser classificado no processo de negócio 450-10-213, licenciamento ou comunicação de ocupação de espaço público. Um pedido da GNR de identificação de proprietário de terreno para limpeza deve ser classificado no processo de negócio 600-10-512, processamento de autos de notícia, participações, denúncias e outras informações de interesse criminal não registadas como inquérito. Trata-se de um auto de notícia para limpeza de terrenos por parte da GNR e a Câmara é participante neste processo. A remoção de veículos para veículos em situação de abandono e de degradação na via pública deve ser classificado no processo de negócio 300-10-700 depósito de bens não culturais porque se trata de alienação da responsabilidade da gestão de bens não culturais de terceiros e aplica-se à guarda e custódia dos veículos abandonados e removidos da via pública. Para os veículos em situação de prática de ato ilícito devem ser classificados no processo de negócio 530-001 processamento de contraordenações o que implica a remoção do veículo da via pública e o pagamento de uma coima. E agora passamos ao relatório de avaliação simplificado que documentação é avaliada e eliminada ao abrigo do relatório de avaliação simplificado. Toda a documentação produzida e abrangida pela portaria 412 e portaria 1253. O relatório de avaliação simplificado viabiliza a continuação das operações de gestão documental nomeadamente da avaliação e eliminação dos documentos de arquivo produzidos recebidos e acumulados durante o período em que estas portarias revogadas estiveram em vigor. Isto quer dizer o quê? Que o relatório de avaliação simplificado cessa quando deixarem de ter documentação de arquivo produzida durante o período em que as portarias revogadas estiveram em vigor. Isto significa que podem produzir autos de eliminação ao abrigo do relatório de avaliação simplificado desde o dia 24 de outubro de 2023 data em que as portarias passaram a estar revogadas e a portaria 112 entrou em vigor. qual é a fonte de legitimação dos autos de eliminação produzidos ao abrigo do relatório de avaliação de documentação de caráter geral extensível a todas as autarquias locais ou relatório de avaliação simplificado. A fonte de legitimação dos autos de eliminação ao abrigo do qual são elaborados a fonte de legitimação ao abrigo do qual são elaborados os autos de eliminação do RAS passa a ser o despacho autorizador do senhor diretor-geral da DGLAB de 24 de outubro de 2023 exerado sobre o nosso ofício com a referência 2023 13612 com a mesma data. O capsalho dos autos de eliminação das entidades de administração local passa a ter uma outra redação onde anteriormente se identificava a portaria agora identifica-se o relatório de avaliação simplificado o respectivo ofício aprovador e a data em que foi emitido. E agora vamos dar início ao terceiro módulo da sessão com as questões colocadas através do chat e passo a palavra ao doutor Rui Godinho. Ora, então muito boa tarde a todos novamente esta é a altura em que nós vamos pedir que vocês vão colocando as perguntas no chat. Nós vamos respondendo às perguntas que nos foram chegando e acho que vocês já colocaram aqui durante a apresentação. Eu tomei aqui nota de algumas e penso que se escapar alguma voltem a colocar não tenham problema nós temos agora um bocadinho de tempo para ficarmos aqui a responder às vossas questões. A primeira pergunta que eu vou responder vem do João Paulo Lopes que pergunta sobre as empresas locais e o universo das empresas locais essa é a designação que é dada pela direcção geral das autarquias locais no seu portal autárquico e portanto refere claramente esta designação das empresas locais que são sociedades constituídas ou participadas nos termos da lei comercial pelos municípios e associações de municípios portanto sim é aquilo que nós chamamos do setor empresarial local a questão sim sim eu tenho aqui a doutora Adelaide vai dar aqui alguns exemplos mas pode ser aqui algo o micro boa tarde eu sou a Adelaide como exemplo do que o doutor Rui estava a falar podemos falar por exemplo da EML que aqui em Lisboa toda a gente sabe que é a empresa municipal de mobilidade e estacionamento de Lisboa e por exemplo de Braga há a Braga Habit que é a empresa municipal de habitação de Braga e são empresas municipais e tem essa designação como a doutor Rui estava a dizer obrigada a próxima pergunta é também do João Paulo Lopes esta é muito simples nós aqui em termos da DGLab e naquilo que são os nossos documentos nós temos a designação de agregação composta realmente na portaria ficou agregação complexa como vocês devem imaginar a última versão de todas passa tem o seu processo legislativo e portanto podem ter acontecido algumas alterações em algumas situações podem ter existido alterações deste tipo que nós só nos apercebemos quando ela é publicada mas sim as agregações complexas ou aquilo que se refere na portaria complexas são aquilo que nos nossos documentos normativos e orientadores são referidas como agregações compostas mais questões que temos aqui da Catarina Faria relativamente à guia de remesse e aos autos de iluminação são os mesmos não são exatamente os mesmos na nova portaria eles estão disponíveis no site da DGLab estão-me aqui a fazer final que a Catarina podia estar a referir às portarias revogadas então é assim as portarias revogadas na aplicação do RAS utilizam os mesmos modelos que existiam portanto os modelos mudam de uma portaria para a outra agora depende do que é que vocês estão a aplicar se estão a aplicar o RAS utilizam o modelo da portaria antiga para a outra iluminação para a portaria nova usam um novo modelo para a outra iluminação e para as guias de remessa portanto as guias de remessa do que existe será sempre feito ao abrigo da nova portaria portanto sempre pelo nosso pelo atual modelo próxima resposta Sandra Patrício a questão das apresentações ficarem disponíveis já foi respondido sim tenho que nos dar só alguns dias que nós temos que trabalhar como deve imaginar há aqui pequenos acertos e cortes que se calhar temos que fazer a nossa ideia é que tanto a primeira parte vai vai provavelmente ser disponibilizada uma versão porque a explicação e aquilo que a apresentação que a Madalena fez é semelhante em todas depois as restantes partes serão individualizadas e são mostradas cada uma das sessões porque há perguntas diferentes mas isso é um trabalho que nós vamos fazer e muito em breve nós vamos já disponibilizar estas duas estas duas sessões ainda Sandra Patrício colocava uma questão sobre o SGD que não permite ações de avaliação se estaria conforme e o que fazer bom a questão da avaliação no sistema de gestão documental é uma funcionalidade que ele deve ter aquilo que são as características que a própria Sandra aponta e que estão na portaria no artigo 4º deixem-me só descer aqui que eu tenho aqui a portaria aberta no artigo 4º do regulamento que é onde ora bem tem as garantias do sistema de informação o que são as garantias tem a ver com a autenticidade fio de dignidade integridade usabilidade e acessibilidade a longo prazo da informação bem como ter características de segurança conformidade inteligibilidade e sistematização eu diria que a questão da avaliação é uma é digamos uma área crítica nos sistemas de avaliação aquilo que nós nestes primeiros momentos de implementação temos estado a falar quer com as empresas com quem devemos de falar com algumas ou pelo menos as que estiverem disponíveis e interessadas naturalmente em falar connosco com as empresas que estão a implementar sistemas de gestão documental quer com os próprios serviços é que nesta primeira fase é mais prudente não criar automatismos portanto o facto do sistema não ter neste momento esse automatismo de avaliação e eventualmente de eliminação não me parece neste momento crítico acho que deve ser desenvolvido e acho que é e acho que é e acho que é importante que ele seja que ele seja desenvolvido eu não diria que é crítico neste momento mas será crítico no futuro e é para aí que se que se apontam e que se pretende que ele que ele siga mais questões eu entretanto estou a ver que vocês estão a pôr aqui questões novas eu ainda tinha aqui uma eu tomei nota antes que era de um PAV Carvalho que era quando é que está disponível o auto de eliminação na clave e neste momento é assim nós a clave neste momento tem uma função que tem muito a ver com a passagem de informação e como repositório de informação daquilo que é a lista consolidada e de todos os processos que constam desse referencial neste momento nós não estamos ainda e não colocámos em produção ainda os mecanismos de interação dos autos nomeadamente dos autos de eliminação da criação de planos de classificação e de listas tabelas de seleção aliás porque isso está dependente da aprovação do novo regime jurídico é a partir da aprovação do novo regime jurídico que nós que nós vamos poder digamos assim fazer com que com que esses instrumentos passem a serem geridos e a passar pela clave enquanto mecanismo digamos assim obrigatório neste momento aquilo que existe é um outro mecanismo que obriga a que o órgão coordenador faça portanto essa verificação dos autos nós estamos ainda a desenvolver algumas das funcionalidades da clave e para que a clave possa entrar em produção nós precisamos também da aprovação do novo regime jurídico portanto há aqui uma ligação entre estas duas ações e nós não para já ainda não vamos avançar nesta área embora estejamos a trabalhar a trabalhar nela eu agora vou não sei qual é que é a próxima pergunta eu pedia eu há aqui a pergunta do Nuno Augusto a questão pode ter alguma relevância prática mas pergunto qual é o enquadramento constitucional que permite que uma direção geral fiscalize uma autarquia neste caso aquilo que é feito em termos da fiscalização da direção geral do livro dos arquivos e das bibliotecas é o que está previsto na portaria que enquadra neste momento nas tabelas de seleção e que eu vou pedir porque não sei o número de cor da portaria de 1988 que tem ora bem dê-me só em só um segundo então Nuno Augusto aquilo que estava a falar tem a ver é o que está previsto no DL 447 1988 e é esse e é com base nesse decreto de lei que a DGLAB tem estas funções para além que está na sua orgânica e está na prática e está previsto nas leis que enquadram o que são as funcionalidades da DGLAB estas questões e exatamente está definido que esta direção geral tem funções de fiscalização sim e agora quanto ao RASH nós estamos aqui a ver as vossas perguntas vamos acompanhando e como vocês estão a colocar aqui bastantes perguntas tem que nos dar aqui um tempinho para nós irmos seguindo seguindo estas questões todas e poder-vos responder Boa tarde em relação agora à próxima questão da Paula Cruz que no RASH mantemos os campos e soltramos o cabeçalho sim a única coisa que muda agora é a fonte de legitimação ao abrigo da qual são elaborados os autos de eliminação para o RASH portanto acho Acho que isto responde à questão. A próxima questão, da Manuela Pereira, não percebia a contratação dos professores nadadores salvadores. Bom, não, provavelmente, eu penso que a questão chegou-nos como um pedido de licença de apoio recreativo envolvendo a contratação de nadadores salvadores. Mas não se trata da contratação, mas sim de um pedido de licença. Portanto, daí não é um processo de contratação per si, mas um pedido de licença juntamente com equipamentos de apoio balnear e apoio de praia, juntamente também com um pedido de licença para a contratação de nadadores salvadores. Portanto, como há de compreender, não podemos colocar o pedido de licença para contratar nadadores salvadores no mesmo processo dos equipamentos de apoio balnear, porque não é a mesma coisa. Portanto, daí ter provavelmente essa... Ou seja, a dúvida surge, se calhar, não sei se ficou esclarecida, mas são dois pedidos de licença distintos. Agora, uma outra questão do SM Martiniano, não sei quais são, mas... O modelo das guias de remessa, autoentrega e eliminação tem obrigatoriamente que ser no modelo de DGLAB? Não. A portaria 112, no artigo 16, o que diz é que existe a obrigatoriedade dos modelos de autodiluminação, dos modelos de autodiluminação, enfim, de todos os instrumentos de gestão da informação para o controle da gestão da informação, têm de ter obrigatoriamente alguns elementos informativos. Portanto, e são esses elementos informativos que têm de constar dos modelos que nos enviarem, que são a zona de autenticação, a zona de identificação e controle global, enfim, há um conjunto, se olharem para o artigo 16 do regulamento arquivístico, vão ver que têm aqui todos os elementos informativos obrigatórios que devem constar do auto de eliminação, do auto de entrega e do autoentrega. Eu acho que isto responde à questão, não sei se há aqui o fundamento da nomenclatura do processo de negócio, não sei se alguém viu. Ora, então relativamente à pergunta do Nuno Augusto, pergunta qual o fundamento da nomenclatura do processo de negócio. Nuno, basicamente isso está explicado em vários documentos orientadores do princípio do projeto de classificação que levou a todo este processo que levou à elaboração da lista consolidada e, portanto, nós teremos todo o gosto em enviar-lhe esses documentos onde está em parte, digamos assim, explicado. Também a explicação daquilo que é o processo de negócio, que eu penso que ajuda a perceber um bocadinho isso, mas existe desde a macroestrutura funcional e daquilo que é a definição e depois avançando para aquilo que é o modelo dos chamados terceiros níveis da lista consolidada e eu penso que isso é uma questão que está explicada e pode encontrar muita informação na página da DGLAB, dos arquivos da DGLAB, os documentos orientadores estão lá, quer da MEF, quer depois do documento orientador da criação dos terceiros níveis, quer depois em termos daquilo que é a extensão até ao processo de avaliação com o projeto, o projeto ASA. Digamos aqui, assim que estas são as três principais etapas, há mais etapas que fizeram parte deste processo, mas estas três são talvez as principais. Tenho aqui agora uma pergunta do Mário Sá, que vou passar à Madalena para explicar um bocadinho esta questão. Eu, relativamente à codificação das agregações, quer das agregações simples, quer das agregações compostas, eu vou remeter para o documento que citei, eu vou remeter para aquele documento que citei, que são as orientações para a aplicação de tabela, explica lá tudo, tão importante quanto a codificação, é também as questões associadas à classificação e à avaliação das agregações, no caso das agregações simples, inseridas em agregações compostas, eu, é o Mário Jorge, vou remeter para esse documento e remeter também para uma ficha técnica que existe só sobre as agregações, também, que existe, estes dois documentos encontram-se no site Conhecer Clave. Relativamente à próxima questão, Manuela Pereira, eu acho que se calhar eu não me expliquei bem. A contratação, o processo de contratação de nadadores salvadores, enquadra-se no 300, na aquisição de serviços, sim, mas o nadador salvador, para exercer essa atividade, precisa de uma licença, e uma licença, um título de profissão. Por isso, o pedido de licença, a questão que nos chegou era um pedido de licença, envolvendo a sua contratação, o nadador salvador precisa de ter uma autorização, uma licença, para exercer essa atividade. Daí, esta dúvida, este pedido de licença, envolve dois pedidos distintos. O pedido de licença para o nadador salvador, com o reconhecimento de título de profissão, de profissões regulamentadas, e aí sim, entra no 450, e o licenciamento dos equipamentos de apoio balnear, ou seja, também é um outro tipo de autorização, o licenciamento. Mas, sim, a contratação, o processo de contratação, entra no 300, sim, na aquisição de serviços. Não sei se ficou esclarecido que Próxima questão, Norvinda Leite, município de Aroca, no caso dos sistemas de informação já completamente digitais, como se deve processar a transferência dessa informação para o controle dos arquivos? Bom, aqui podem-se colocar várias questões. Eu diria que, de forma genérica, aquilo que deve ser feito quanto aos sistemas de informação e esta documentação, devem-se seguir as orientações para a criação dos planos de preservação digital. Isso é que eles estão previstos na portaria, e existe a recomendação que eles sejam elaborados. A DGLab tem por seu turno umas orientações para a elaboração de planos de preservação digital que podem ajudar neste caminho, digamos assim, que é necessário fazer. e aqui colocam-se várias questões que têm a ver com aquilo que são os sistemas, que tipo de informação é que lá está, qual é que são os seus prazos de conservação administrativa e qual é que é o seu destino final. Portanto, tudo isto, digamos assim, que influencia naquilo que será a gestão dos sistemas de informação. aquilo que nós também recomendamos é que esta área da gestão de informação dos arquivos possa acompanhar aquilo que é a informação constante destes sistemas. ou seja, para uma correta utilização da informação que tiver prazos, nós existe em termos daquilo que é a informação digital, o prazo da obsolescência digital que ronda os sete anos, aquilo que nós recomendamos é que toda a informação que tenha que ser conservada por mais de sete anos deve ser incluída nos planos de preservação digital. Vocês têm isso nas orientações que a DGLab criou e eu penso que esse, digamos assim, é o primeiro passo a fazer. Não existe uma regra que possa ser aplicada de forma cega depende dos sistemas de informação, do que é que estamos a falar, de que tipo de informação é que lá está, dos seus chamados PCAs para a conservação administrativa e dos seus destinos finais. São documentação de conservação ou de iluminação. Temos depois aqui uma resposta aos José Gonçalves. A Adelaide responde. Os José Gonçalves colocam a questão se a nova portaria se aplica aos documentos em suporte em papel e também aos de formato digital. A nova portaria aplica-se às duas situações, tanto em papel como em digital. Aliás, a Filipe, em um dos slides que fez a apresentação, mencionou inclusivamente os sistemas híbridos. Eu estava só a procurar aqui do slide dela para contextualizar, mas pronto. Faz parte realmente a portaria diz respeito às duas situações. Uma não é separada da outra. Obrigada. 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 Próxima questão. PAV Carvalho. Como é que fazem com os autos, fazemos os autos como anteriormente e com que campos? Bom, exatamente os mesmos campos, os autos são os mesmos que faziam anteriormente. A única informação que muda é a fonte de legitimação no cabeçalho. Única, exclusivamente. Portanto, os autos que faziam anteriormente continuam a fazer exatamente da mesma forma. Acho que... Para que não haja dúvida, estavam aqui a pedir-me para clarificar estes autos como anteriormente, isto em relação ao relatório de avaliação simplificado. está bem? No Augusto, quanto à logística, pronto, nós percebemos se precisar de mais alguma informação pode-nos pedir, mas como eu digo, se consultar o decreto-lei 447-1988 e aquilo que é o regulamento orgânico da DGLAB vai encontrar a justificação, digamos assim, para as competências da DGLAB. Algumas dessas questões serão clarificadas no futuro regime jurídico, estamos à espera e, portanto, isso vai ficar ainda mais claro. Nós agradecemos estas perguntas porque estas perguntas, como deve imaginar, nós às vezes tomamos as coisas por garantido pelo hábito, pela força da utilização dos instrumentos e, portanto, todas as perguntas são totalmente legítimas, como é óbvio, e nós temos todo o gosto e obrigam-nos às vezes a refletir um bocadinho e nós temos às vezes perguntas quanto ao âmbito e quanto ao conteúdo de algumas das decisões e das orientações que damos e também as analisamos sempre possível. Portanto, façam-nos as perguntas como entenderem que nós teremos todo o gosto em responder sempre que for possível. Agora temos aqui uma outra questão da Catarina Faria, penso eu. Então, a Catarina Faria pergunta se o autoentrega acompanha o autoiluminação, a definição da entrega é um pouco dúbia, poderia esclarecer-me se faz favor? Não, o autoentrega não acompanha o autoiluminação, portanto, a Digelab apenas recebe o auto de eliminação. É só. Está bem? Eu respondo à outra. A Paula Cruz está a colocar aqui uma questão relativamente à exportação da lista consolidada. Eu não sei. eu não sei se a Paula tentou uma exportação total da lista ou uma exportação parcial. Eu precisava de perceber isso, mas para não, não é? E queria ajudá-la para conseguir fazer uma exportação bem feita. A exportação tem ali alguns problemas técnicos, mas uma exportação simples tem-se conseguido e as entidades têm vindo a conseguir fazer. Uma exportação simples da lista. se foi uma exportação parcial é possível que tenha ali encontrado alguns bloqueios, mas eu ia-lhe pedir se não se importar se me esclarecia para o endereço da clave, porque eu assim amanhã eu lia o seu e-mail e tentava perceber e caso não seja possível fazia eu deste lado no back-office fazia eu uma exportação e enviava-lhe. Agora eu precisava que me desse mais dados sobre essa exportação, está bem? Às vezes há uns campos lá em baixo que nós não preenchemos, precisava de mais dados, está bem? Obrigada. Obrigada. aqui relativamente à questão de Guia Castro, que intervenção sugerem na situação de existirem documentos ou processos de uma mesma série aos quais foram atribuídos erradamente diferentes códigos de classificação no sistema de gestão documental? Bom, eu penso que nós precisaríamos aqui um bocadinho perceber melhor o contexto. Se nós estamos a falar de documentos que foram e processos que foram classificados há pouco tempo já de acordo com esta tabela e de acordo com a lista consolidada, com a aplicação daquilo que são os códigos da lista consolidada, se há erros de classificação naturalmente que devem ser corrigidos. o mesmo já não é recomendado quanto àquilo que foi a classificação utilizando outro tipo de referenciais, que aí entra a questão da chamada reclassificação, ou seja, processos que foram classificados de acordo com outros referenciais não devem ser reclassificados porque senão isso exigiria que vocês pegassem eventualmente de forma como hipótese em toda a documentação produzida até hoje e fossem classificá-la novamente de acordo com a lista consolidada e que aquilo que é a portaria 112. Não é nada disso que se pretende, aliás, a ideia é que os mecanismos que há de classificação possam ser complementares e possa haver aqui uma transição com o mínimo de entropia possível. E por isso é que nós sugerimos o mapeamento de processos e não a reclassificação de documentação e, aliás, não é o mapeamento de processos, é o mapeamento de classes para que possa haver aqui uma certa correspondência, digamos assim. Bom, mas se tiver alguma questão adicional relativamente a isto, portanto, se eu não tiver respondido exatamente ao que pretendia, peço-lhe novamente, e por isso é que nós temos este slide que vocês estão sempre a ver, o endereço da clave, enviem-nos e nós vamos respondendo às vossas perguntas na medida do possível se houver aqui alguma questão que não tenhamos esclarecido totalmente. A próxima informação tem a ver com com o artigo 16, Adelaide? Então, Adelaide. Relativamente à questão que eu penso que é Paulo Carvalho ou qualquer coisa deste género, e relativamente é do artigo 16, que tem muitos campos, e que se refere aos autos de eliminação, pode encontrar esse, o auto de eliminação, portanto, o modelo, no nosso, estão disponíveis no nosso site da DGLab, em serviços de classificação e avaliação, e pode perceber que os campos que estão aí referidos, aparecem nos, são os novos modelos que se encontram disponíveis no nosso site da DGLab. O mesmo se passa posso já responder à Catarina, porque o auto de entrega encontra-se disponível também. Não, claro, a minha colega Filipe está a dizer que nós não recebemos autos de entrega. Obviamente que os autos de entrega não são para enviar para a DGLab nem para os arquivos distritais que fazem parte da rede da DGLab. Obviamente que os autos de entrega serão feitos pelos serviços para serem para acompanhar a documentação que poderá ir, por exemplo, para um arquivo, caso o tenham, ou então para alguma entidade que fique, que guarde a vossa documentação. De qualquer forma, os modelos encontram-se disponíveis no nosso site da DGLab. Mas a Catarina há bocado porque a Catarina fazia a menção se mandava as duas coisas. Não. Para nós e para os arquivos distritais só envia os autos de eliminação. Obrigada. Então, vou responder aqui a UFMASV do pergunta se a autoiluminação deverá ser submetida através da plataforma Clave. Não. Eu referi isso há pouco. Neste momento nós ainda não estamos a analisar os autos através da plataforma Clave. Devem enviar como sempre ou aqui para os serviços da DGLab ou para os arquivos distritais. Já agora e porque têm surgido aqui diversas dúvidas quanto aos modelos, aquilo que eu vos digo é se tiverem alguma questão, se não encontrarem os modelos, mandem-nos um e-mail simples que nós rapidamente vos enviamos o link onde está o site onde podem descarregar o modelo. Não é nada de complicado, as mudanças que houve não são significativas, mas existe realmente um novo modelo entre aquilo que era as portarias antigas e a nova portaria. Como já vos dissemos, o RAS mantém o modelo para a documentação antiga, portanto sempre que vocês utilizarem o RAS utilizam o modelo que estava nas portarias antigas, sempre que utilizarem a portaria nova e como ela entrou agora em vigor, em princípio ainda não haverá assim muita documentação para avaliar, mas quando houver vão utilizar então os modelos novos. Mas qualquer questão mais específica é que tenham enviem-nos o mail para a clave que nós rapidamente vos damos uma resposta. Penso que a questão da Catarina Faria quando é que devemos recorrer ao autentrega, nós já respondemos, portanto tem como Adelaide acabou de dizer há pouco, tem exatamente a ver com esta questão de quando a documentação vai do serviço para o arquivo ou de algum serviço ou do próprio arquivo por exemplo para uma empresa de custódia visto que há municípios que recorrem a esses serviços e aí faz-se o autoentrega o autoentrega da documentação o que é enviado à DGLab são autos de iluminação seja aqui os serviços seja através dos arquivos distritais agora temos o Martiniano quanto à substituição de suportes Filipe deixa ligar o micro SM Martiniano sobre a substituição de suportes se o valor probatório é mantido apenas com a microfilmagem dos originais a resposta é sim neste momento ainda não existe em Portugal enquadramento legal para a substituição de suporte por isso o único enquadramento legal que possuímos é mesmo para a microfilmagem a microfilmagem e para a substituição de suporte é só com a microfilmagem acho que é esta é a resposta possível não é desejada mas é possível eu eu ia responder a Suzete Godinho ela levanta a possibilidade considera que seria uma possibilidade interessante a exportação da tabela anexa à portaria a exportação a partir da lista consolidada a exportação a partir da plataforma clave calculo do para desenvolver o trabalho é possível é possível fazer uma exportação parcial da lista consolidada nós na plataforma clave na página inicial nós temos uma pequena informação sobre os passos a seguir no caso de uma exportação global da lista consolidada ou no caso de uma exportação parcial no vosso caso vocês teriam que fazer uma exportação e teriam ali uma parte importante é nas tipologias de entidade vocês têm que escolher a AEL ok têm que escolher a administração local e depois em baixo tenham cuidado nas opções relativas ao sistema operativo pronto nós damos mais ou menos esses guias essas orientações na notícia que publicámos o que é que eu queria dizer queria dizer que qualquer questão Suzete envie-me uma envie-me um e-mail para a clave ok que eu ajudo no que for preciso e agora queria dizer que essa exportação que vocês fizerem essa exportação dos processos de negócio que são executados pelas entidades da administração local essa exportação da lista consolidada que vocês fizerem vai englobar os processos de negócio que constam na tabela anexa à portaria mais os processos de negócio que foram entretanto incluídos nos planos de classificação pelas entidades da administração local ok portanto vão apanhar estas duas situações ok eu queria saltar aqui umas perguntas e responder portanto Suzete é possível fazer a exportação é uma exportação por tipologia de entidade qualquer questão se não conseguir comunique para a clave agora eu queria só responder a a Maria de Lourdes Costa da freguesia de sapataria que fala da possibilidade de fazer uma formação em arquivo a pessoa sem formação na área nomeadamente sobre esta metodologia eu aconselhava eu acho que tem toda a razão seria muito pertinente a realização de um webinar de um workshop de uma formação claro tem toda a razão eu para já eu aconselhava a ver o webinar que foi dado em julho sobre esta metodologia de classificação e avaliação ok porque foi um webinar muito abrangente fala muito da lista consolidada fala muito desta nova metodologia de classificação e em que é que ela se baseia quais são os seus pressupostos portanto acho que vale a pena começar por aí este webinar está disponível no conhecer clave eu vou agora pesquisar aqui no conhecer clave e coloco o link deste webinar para a Maria de Lourdes Costa ok relativamente aqui ao Alexandre que coloca-nos aqui uma questão sobre os códigos e as referências em relação àquilo que eram os anteriores eu penso que a Filipe já está a responder e nós depois vamos enviar um e-mail está bem porque isto é uma questão mais específica e nós temos que tirar aqui se calhar algumas dúvidas para responder exatamente ao que está a perguntar vamos seguindo Patrícia Martins só aqui muito rapidamente pergunta para outras questões adicionais que possam vir a surgir para contactos devemos expor este e-mail que está a ser apresentado lave arroba dgla.gov.pt depois a Maria de Lourdes Costa já foi respondido e agora Adelaide Paulo Carvalho então a questão que é colocada o problema é que os formulários não abrem a resposta vai para o Paulo para a Sandra Patrício e acho que há mais alguém que também faz menção a essa questão então é assim os formulários abrem vocês têm a clicar em cima de ao alto de eliminação ao alto de entrega com o rato do lado direito copiam o link e colocam no Google e portanto a partir daí depois já conseguem visualizar os altos é só isso realmente de outra forma é um bocadinho complicado e em alguns computadores ele não abre realmente a resposta é esta já agora só para complementar nós sabemos que temos esse erro que tem a ver com questões de segurança no site isso está identificado junto da nossa área informática e portanto estamos a tentar resolver isso mas isso depois muda de browser para browser não é muito não é uma questão técnica muito fácil porque nós estamos a utilizar ficheiros que não deviam ser disponibilizados nomeadamente ficheiros em Excel e formatos Word mas de qualquer maneira como vos digo sempre que tiverem essas dificuldades um mail simples para a clave arroba djlá.gol.pt e nós conseguimos enviar enviar isso muito rapidamente agora vamos seguindo tenho aqui mais uma questão da Norvinda Leite sem eliminação documentos informação digital fim dos prazos conservação pode ser efetuada pelo serviço sistemas informáticos ou tem de ser efetuado pelo serviço de arquivo ou seja quem fará o Delete bom isto é uma questão quase técnica se nós imaginarmos aquilo que é o nosso sistema atual de controle da informação eu diria que toda a informação esteja em que suporte estiver tem que ser analisada pelos serviços que fazem a gestão da informação e são eles que depois vão determinar qual é que é o destino final do ponto de vista técnico daquilo que é o sistema e da forma como isso é feito eu diria que podem ser o sistema o serviço do sistema que controla os sistemas informáticos ou seja naturalmente que o arquivista ou quem faz a gestão de informação não tem que saber de todos os sistemas e como ir mexer ou apagar a informação ou eliminar a informação e portanto aqui é uma questão mais técnica técnica penso que terei respondido agora temos aqui uma nova questão Patrícia Martins dê-me só aqui um segundinho a pergunta da Patrícia Martins pedi a vossa ajuda nesta questão no caso dos documentos de despesa de contabilidade por exemplo que resultam no elevado número de metros lineares de ocupação em depósito sendo conservação permanente não poderemos recorrer à substituição de suporte ou se sim terá de ser através da microfilmagem eu não sei exatamente o que é que me está a falar não queria dar respostas definitivas mas a maior parte da documentação de despesa da contabilidade tem um destino final de iluminação e um prazo de conservação administrativa de 10 anos eu posso já agora posso-vos confessar que eu trabalhei durante 18 anos numa autarquia portanto conheço bem aquilo que é a documentação das autarquias locais e a documentação financeira tirando o caso daquilo que são os orçamentos as GOP relatórios de contas conta gerência portanto tudo quanto são os documentos de síntese e isso está nas portarias antigas tal como está na atual portaria estão definidas quais é que são as séries de conservação e de eliminação eu já já tenho digamos assim a notícia e sei que há municípios que optam por conservar a documentação durante muito mais tempo do que aquilo que é o indicado nas tabelas de seleção das antigas portarias que é os 10 anos tanto aquilo que são as ordens de pagamento as faturas toda essa documentação tinha um prazo de conservação administrativa genericamente na sua maioria de 10 anos e um destino final de eliminação eu posso-vos dizer pela minha experiência no município onde estive que isso era eliminado e sim representava muitos metros eu confesso que se algum município perguntar a DG Lab como é de lei pedir o parecer para a substituição do suporte naturalmente que a resposta será negativa no sentido não se justifica essa microfilmagem não se justifica o dinheiro o tempo e o trabalho que isso vai exigir numa documentação que é de iluminação a não ser que haja realmente motivos muito fortes para isso acontecer portanto eu diria Patrícia mas se tiver alguma questão mais em concreto nós podemos depois responder e por e-mail vou continuar a avançar aqui nas respostas nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo há aqui algumas questões a Suzete Budinho coloca aqui questões quanto à exportação eu penso que a Madalena já falou um bocadinho sobre estas questões se tiverem dificuldades enviem-nos um e-mail que nós que nós temos todo o gosto em responder que o EF Coimbra sugeriu a criação de um grupo de WhatsApp para a partir de dúvidas e informação estamos aqui a fazer sinal que isso pode ser perigoso criem os grupos que entenderem penso que localmente por região por grupos de interesse acho que fazem fazem muito bem nós estamos sempre disponíveis não utilizamos esse canal porque é muito difícil gerir e porque como deve imaginar a equipa não é assim tão grande e portanto não seria muito prático nós fazermos essa gestão mas agradecemos a sua gestão e nunca nós não dizemos que não à partida a Patrícia Martins diz que as guias de receita sim 10 anos mas documento de despesa tem prazo diferente e destino final diferente envie-nos um e-mail e nós podemos tentar ajudar para percebermos exatamente o que é que estamos a falar como eu disse sim a maior parte da documentação financeira tem um prazo tem a ver com com aquilo que são as exigências da lei e tem a ver com os 10 anos mas pode haver situações em que isso é alterado portanto é mais é mais simples falarmos e portanto enviarmos uma mensagem eufémia diz-me que os documentos de despesa têm um prazo de conservação administrativa de 5 anos e um destino final de conservação daria a mesma resposta temos que ver que documentos é que estamos a falar na portaria as guias de as ordens de pagamento que era onde se concentrava a maior parte da documentação tinha outro prazo mas podemos estar a falar de outras de outras questões e portanto não queria não queria tardos é assim como devem imaginar a gente não faz assim a classificação à distância sem ver a documentação e portanto se tiverem dúvidas concretas enviem-nos que nós temos todo o gosto temos todo o gosto em responder aqui o PAV Carvalho está aqui com uma questão quanto ao modelo do guia de remessa é a Paula eu já percebi que é a Paula Carvalho peço desculpa há bocado mas a guia de remessa ou auto de entrega é a mesma coisa por isso é que não encontra a guia de remessa com esse nome nos modelos e aparece auto de entrega espero ter-lhe respondido Paula Cruz se podem selecionar apenas alguns códigos dentro das despesas como é o caso dos vencimentos não sei exatamente o que é que estamos a falar Paula se puder enviar-nos um e-mail agradecemos está bem que nós temos temos todo o gosto em responder Carla Iris em Vila Real relativamente a essa documentação documentação de despesa se for anterior a 2001 temos de preencher um RAD ou podemos solicitar autorização no RAS Carla nós depois respondemos esta questão porque nós próprios temos aqui uma questão em termos da interpretação legal do RAS e eu queria ter a certeza antes de vos passar qualquer tipo de informação isso constará das FAC e tem a ver exatamente com a aplicação do RAS a períodos anteriores a 2001 e portanto eu neste momento não queria não queria comprometer com nada portanto se for possível aguentem a documentação eu penso que entre janeiro e fevereiro e princípios de fevereiro isso está estará estará resolvido mas se for possível enviem-nos um e-mail e nós teremos todo o gosto em guardá-lo para sabermos se temos essa resposta a dar mas estamos a analisar estamos a analisar essa questão ora bem vamos vamos eu estou eu estou aqui a percorrer estou estou a ver agora que já está tudo nos agradecimentos eu não sei se deixei alguma alguma pergunta por responder eu penso que cheguei ao fim queria-vos agradecer a vossa disponibilidade queria agradecer também aqui à equipa como devem imaginar estar a responder a estas perguntas assim em direto não é um trabalho muito muito simples mas nós fazemos-lo com muito gosto como não queremos no fundo dar-vos informações que depois tenhamos que corrigir ou que possam induzir em erro por isso é que nós falamos muitas vezes desta comunicação via e-mail que é uma primeira forma de vocês fazerem um contato connosco e acreditem nós se tivermos que agarrar no telefone agarramos falamos com vocês esclarecemos eu percebi que havia aqui algumas questões há aqui questões técnicas com os modelos e os autos e como se faz o download nós sabemos que temos essa questão com o descarregar das tabelas de seleção e portanto nós estamos sempre disponíveis para isso façamos as perguntas que entenderem não é preciso ser arquivista não é preciso trabalhar num arquivo todos os dias e portanto quando se tiverem alguma questão utilizem o endereço que nós que nós vos demos foi um prazer e dizer-vos que estamos estamos disponíveis para continuar continuar este trabalho que é um trabalho que faz sentido com a vossa com a vossa participação então despedimos-nos uma muito boa tarde a todos fiquem bem qualquer questão ao dispor adeus boa tarde tchau Obrigado por assistir.